Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. Criança de 9 anos morre com tiro de espingarda em Santa Luzia do Paruá. Povos indígenas no Maranhão adotam isolamento para evitar contágio com a Covid-19 nas aldeias. Em carta, governadores do Nordeste mantêm medidas preventivas ao coronavírus. FAMEN inicia ações de apoio a gestores e se posiciona contra Jair Bolsonaro. E ainda a Confederação Nacional de Municípios trata da suspensão de dívidas que tem afetado a economia. O Jornal da Difusora já está no ar. Uma criança de 9 anos morreu após ser atingida com um tiro acidental em Santa Luzia do Paruá, a 370 quilômetros aqui da capital. O caso está sendo investigado pela Superintendência de Polícia Civil do Interior. As crianças tiveram acesso a uma arma de fogo do tipo bate-bucha, que seria de propriedade do padrasto, da vítima, que residem todos lá na mesma residência. Então a Polícia Civil espera em breve dar um desfecho para essa investigação, apontando aí quem é o responsável pela efetuação desse disparo que vitimou essa criança de 9 anos de idade. E desde o aumento nos casos do novo coronavírus, aqui no Maranhão, povos indígenas têm adotado isolamento para evitar o contágio nas aldeias. Além deles, o acesso, por enquanto, tem sido apenas de profissionais da saúde. A decisão foi tomada depois de uma reunião em conjunto entre os povos indígenas Awaguajá e Guajajara. Eles decidiram se isolar no meio da mata. Os povos indígenas do Maranhão estão tomando uma atitude diante da pandemia do Covid-19 em ficar nas suas aldeias. E não permitir a entrada de não indígenas nas aldeias, a não ser os profissionais de saúde. E que alguns povos estão decidindo retornar para o mato, que é o povo Awaguajá, que vive na terra indígena Caru, no município de Bom Jardim. Como prevenção a essa pandemia que se alasta pelo mundo inteiro. Juntos, os dois povos reúnem no município de Bom Jardim mais de 800 pessoas. Os Awaguajá possuem três e os Guajajara cinco aldeias na região. A terra onde eles se isolaram na divisa do Maranhão com o Pará possui uma extensão de floresta amazônica com 172 mil hectares. Uma área estimada de 170 mil campos de futebol. Essa é a primeira vez que os Awaguajá, por exemplo, se isolam desde o primeiro contato nos anos de 1970. O isolamento começou quando o número de casos confirmados por Covid-19 aqui no estado subiu de dois para oito. Os indígenas temem uma contaminação em massa. O acesso às aldeias está proibido. Somente profissionais da saúde conseguem entrar. Os povos indígenas conscientes dessa necessidade de ficar nas aldeias estão tomando essa atitude de se isolar. Isso já aconteceu na terra indígena Araribóia, na terra indígena Caru, na terra indígena Governador do povo Gavião. Então esses povos seguidamente estão tomando essa atitude. O prefeito de São Luís falou hoje sobre as medidas que estão sendo tomadas pelo município contra o coronavírus. Além do esquema de vacinação contra o H1N1. A reunião aconteceu por videoconferência com os gestores de todas as capitais brasileiras. O enfrentamento do novo coronavírus foi a pauta da reunião que durou quase duas horas. A Confederação Nacional dos Prefeitos tratou da suspensão das dívidas dos municípios, pagamento de salários e medidas para diminuir os impactos da crise sanitária que tem afetado a economia. São medidas no que diz respeito à questão econômica que vão ser sentidas no prazo de daqui a 30, 60 dias. São números que nesse momento são incalculáveis. O prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, aproveitou para anunciar medidas que estão sendo desenvolvidas no município. Nós estamos preparando o Hospital da Mulher para poder ser o centro de referência para o atendimento dos pacientes que forem, que chegarem infectados pelo coronavírus, ou seja, que estiverem com Covid-19. Uma das novas medidas da prefeitura está voltada às pessoas em situação de rua. Além dos dois centros de acolhimento, que já fazem o atendimento de cerca de 45 pessoas, mais 100 vagas estão sendo disponibilizadas. A estrutura está sendo montada aqui no estádio Castelão. E o recolhimento dessas pessoas acontece de forma voluntária. Com relação à suspensão da vacinação do H1N1, o prefeito disse que aguarda reposição para o mesmo grupo prioritário. A vacinação para os acamados que fizeram agendamento deve continuar. E daqui a pouco, o FAMEN inicia ações de apoio a gestores e se posiciona contra Jair Bolsonaro. E ainda governadores do Nordeste mantêm medidas preventivas ao coronavírus. Governadores do Nordeste divulgaram carta em que classificam como gravíssimo o momento vivido pelo Brasil. Como no Maranhão, todos irão manter as medidas preventivas de acordo com registros de órgãos oficiais de saúde. A carta foi assinada por todos os nove governadores da região e apresenta sete pontos. Classifica o momento vivido pelo Brasil como gravíssimo. E o novo coronavírus como um adversário a ser vencido com muito trabalho, bom senso e equilíbrio. Os governadores afirmaram também que vão continuar adotando medidas baseadas no que afirma a ciência, seguindo a orientação de profissionais da saúde capacitados para lidar com a realidade atual. E que vão manter as medidas preventivas gradualmente revistas, de acordo com registros dos órgãos oficiais de saúde de cada região. Na carta, os governadores seguem afirmando que o momento é de guerra contra uma doença altamente contagiosa e com milhares de vítimas. Que a prioridade deve ser cuidar das pessoas, sem esquecer da responsabilidade de administrar a economia do Estado. E que o momento também é de união e de esquecer diferenças políticas e partidárias. Cobram ainda ações do governo federal para trabalhadores informais e autônomos. E afirmam que agressões e brigas não salvarão o país. E que ficaram frustrados com o posicionamento agressivo da presidência da República. E a Federação dos Municípios do Maranhão iniciou ações de apoio a gestores no combate à Covid-19. E se posicionou contra o recente pronunciamento do presidente da República. Mais de 60 cidades do Estado já receberam os kits. A Federação dos Municípios do Estado do Maranhão começou a distribuir álcool em gel, máscaras, luvas e colchonetes para auxiliar as prefeituras no combate à Covid-19. Já foram atendidos 62 municípios. A partir de amanhã, quinta e sexta, vão ser atendidos mais 65 municípios. E próxima semana, em mais duas etapas, a gente termina de atender todos os 217 municípios maranhenses. Lembrando bem que esse material não é para a população, é para atender os profissionais de saúde. É o pessoal do hospital, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os agentes comunitários de saúde. Que é quem está com a população no dia a dia, conversando e mostrando como é o coronavírus. Segundo o presidente da instituição, a escolha é feita de acordo com levantamentos técnicos. Recebem primeiro os que estão em pior situação. A FAMEN também se manifestou sobre o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, contrário a medidas adotadas por estados e municípios. Em nota, a federação classificou o discurso como estarrecedor e que Bolsonaro expressou sua insensibilidade com a gravidade da ameaça que ronda o mundo e atinge a todos. A nota diz ainda que o presidente precisa se conscientizar do seu papel de chefe de Estado, correspondendo aos votos que o elegeram em um processo democrático e reconhecido como legítimo. O presidente da república tem que descer do palanque, ele tem que dar a mão agora aos governadores, aos gestores, aos prefeitos, dialogar, porque agora nós estamos tratando é de vida. Sem vida não há Brasil, sem vida não há país, sem vida não há mundo. E atendendo a decreto, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão está de portas fechadas em Caxias, na região dos cocais. Os atendimentos para as atividades essenciais, a exemplo da Guia de Trânsito Animal, a GTA, que é obrigatória, estão sendo feitos de forma virtual, através do site agede.ma.gov.br ou pelo e-mail de cada regional. O da Agede Caxias é urcaxias.aged.outlook.com ou pelo telefone 99902-1001. A Guia de Trânsito Animal deve ser retirada pelos cerca de 2.700 criadores de bovinos e bubalinos registrados aqui na unidade regional da Agede Caxias. Depois que ele faz essa solicitação, ele coloca quais são a quantidade de documentos que ele quer e a quantidade de animais, a finalidade, enfim. Aí nós realizamos a emissão do documento, emitimos o boleto para o recolhimento da taxa e encaminhamos para ele via e-mail. A Guia de Trânsito Animal, a GTA, permite aos serviços de defesa agropecuária acompanharem a movimentação de animais, evitando assim a introdução de doenças que possam pôr em risco a população ou causar prejuízos aos produtores. A medida de atendimento virtual preza pela segurança dos profissionais do órgão e dos produtores. E olha só, durante o estado de emergência decorrente do novo coronavírus, a Receita Federal vai fazer o atendimento por canais eletrônicos e virtuais. Movimento praticamente zero na sede da Receita Federal em São Luís. Uma portaria editada pelo órgão suspendeu temporariamente os prazos processuais e impôs restrição no atendimento presencial nos postos em todo o país até 29 de maio. De acordo com a portaria, o atendimento presencial só será feito com o agendamento prévio e para os seguintes serviços. Regularização de cadastros de pessoas físicas, cópia de documentos relativos à declaração de ajuste anual do imposto sobre a renda da pessoa física e a declaração do imposto sobre a renda retido na fonte, parcelamentos e reparcelamentos não disponíveis na internet e procuração. De acordo com o delegado da Receita Federal no estado, caso o serviço procurado não esteja entre os relacionados, o contribuinte deverá acessar o centro virtual de atendimento. 90% dos serviços oferecidos pela Receita Federal já podem ser feitos pela internet. E com a pandemia do novo coronavírus, a saída foi ampliar o atendimento virtual para evitar aglomerações. Por exemplo, o chat passou a funcionar a partir de hoje de 7 da manhã às 19 horas. É um atendimento que você conversa com um servidor da Receita Federal a nível nacional. O delegado informa ainda que a Receita criou uma caixa corporativa para realizar o atendimento ao contribuinte maranhense. Para aqueles serviços que não estão listados nos canais virtuais já disponíveis no portal ECAQ, a nossa região fiscal está disponibilizando uma caixa corporativa, tanto para pessoa jurídica quanto pessoa física, através do e-mail atendimento rfb.03 arroba rfb.gov.br, onde o contribuinte pode indicar qual é a demanda dele. Quanto à entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física, o delegado afirma que até agora o prazo de 30 de abril está mantido. A Receita Federal não se posicionou oficialmente ainda sobre a eventual prorrogação. Evidentemente que está sendo acompanhado pelos órgãos centrais em Brasília. Tudo vai depender da situação de como ela evolui nesse mês de abril, porque a gente já tem mais de um mês para o prazo final. E daqui a pouco, empresas vão garantir a doação de 500 mil litros de álcool 70. E ainda, em Imperatriz, o isolamento social tem levado à redução no fluxo de veículos. Em Imperatriz, o isolamento social tem levado à queda no fluxo de veículos nas vias da cidade. A redução do fluxo de veículos em Imperatriz foi de 70% desde que a recomendação expedida pelo Ministério Público do Maranhão e decreto elaborado pelo governador do estado foram atendidos pela comunidade. Entre os locais que paralisaram durante este período de quarentena, escolas e estabelecimentos comerciais que não vendem produtos essenciais e alguns órgãos públicos. A ideia é evitar a aglomeração de pessoas em locais públicos ou então de uso coletivo. Nesse período de quarentena, nós estamos fazendo basicamente um trabalho de orientação. Orientando os profissionais que trabalham fazendo transporte de passageiros a manter o devido distanciamento, o uso da máscara, evitar transportar muitas pessoas no veículo, no máximo um ou dois, para facilitar a ventilação, transitar com o veículo, com os vidros, na medida do possível vidro de baixo, para que haja uma circulação de ar. Além das orientações, uma das formas de continuar com a fiscalização, mesmo com a demanda menor, tem sido por meio das câmeras de vídeo monitoramento. Aqui no Estado, unindo esforços, empresas vão garantir a doação de 500 mil litros de álcool 70 para ajudar no combate à Covid-19. O combate ao novo coronavírus vai ganhar um reforço no Maranhão. O Estado recebeu a doação de 500 mil litros de álcool em gel de uma empresa fabricante do produto localizada no sul do Estado. O material será destinado ao abastecimento das unidades públicas de saúde. seja municipal, seja estadual, federal, também as penitenciárias e a FUNAC. Com isso, nós pretendemos suprir uma lacuna que ficou aberta, deixando a possibilidade da ausência desse produto importante na higienização. 60 mil litros serão distribuídos já na próxima quinta-feira e os outros 440 mil litros serão mantidos em estoque para retirada de acordo com a demanda. Depois do anúncio da doação do álcool, o governo do Estado recebeu a oferta de ajuda de empresas de fabricação de sabão. Esta nova parceria vai permitir a distribuição do produto em Pedreiras e Trizidela do Vale, onde muitas famílias estão desabrigadas por conta das cheias do rio Mearim. Nós já começamos a reunir, a organizar esse arranjo para que nós tenhamos aí uma oferta de sabão em barra, de coco e sabão também líquido nas próximas horas para essas pessoas que além da pandemia também sofrem por conta da enchente do rio Mearim e nós já temos lá 2 mil pessoas que estão hoje fora das suas casas. O secretário destaca a importância de parcerias entre as instituições públicas e a iniciativa privada no combate ao Covid-19. Essa solidariedade, essa contribuição oriunda dos profissionais liberais que podem fazer contribuição e principalmente das empresas é muito bem-vinda porque, como eu disse, eu repito, essa guerra não é apenas do governo do Estado, ela é de toda a sociedade. Pois é, e as reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10, interaja também em nossas redes sociais. Lembrando que amanhã cedinho, às 6 horas, você tem o Bandeira 2 e logo em seguida, às 7 da manhã, o Bom Dia Maranhão. Muito obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente encerra a edição de hoje com imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, aqui na capital São Luís. Uma ótima noite para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto